E aí tá rouca Fifi e tá aqui logo é que tem que ir na outra alterninha é atrasado boa para nós seguinte mano já deixa o like aí se inscreve no canal mano de botão eu vou atualizar vocês ó eu coloquei lente viu para vocês não acharem estranho aqui que você fez lente os lentes agora eu posso marcar na frente mas vai ser o intuito do vídeo aí é o quê no vídeo anterior eu falei que já ia sacar a peça da da as peças da tag ia levar para trocar de cor só que não mano eu tenho que ir amanhã ainda para resolver lá o negócio da transferência criado então acompanha aí mano que eu vou gravar para vocês primeiro vindo lá pum fazendo a transferência tudo certinho que aí não vai gravar tudo muito na via né daquele jeitão puxamos para isso primeiro não vai resolver depois não vai arrancar as peças dele levar para trocar de cor acompanha o vídeo aí que tá da hora mano voltei daquele jeito que você se pediu deixa o like se inscreve no canal e para cima e vamos para cima motovlogzão raiz atrasado de tag 800 vambora e aí 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 tem que fazer aquele processo de mudança de cor lá que não tava e aí e aí eu tô meio atrasado hein e aí 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 horrível É bom, confia. Nossa, aí trouxezinho, eu achei muito chave, sério, louco. Fazia tempo que eu não usava, mano. Mas ficou de D, ficou de D. Ó, radazão, já quebra pra cá, ó. Não pega mais. E mostra. Mano, eu comia um pouco longo, hein. Agora é oito da manhã, o solzão tá estralando. Vamos pegar a rodovia aqui, aí estamos sem, né. Eu tenho, mano, pouco tempo, mano, pra chegar lá. É oito e pouco, quase nove horas. Eu marquei com moleque lá nove horas, mano. Só que acabou dando um bolete, como sempre. É, aqui eu não passo, né. Curva, o que que é o... Bébil. Oh, oh, ó. Bem, vi. Mano, sei lá, o que é. Bom. É engraçado, é? É engraçado Nossa Maria! Meu Deus do céu! Nossa mano! Olha rapaziada! E esqueci logo de orar mano! Mano, não gosto de sair de casa sem orar mano! Fazer oraçãozinha... É louco! Mas Deus tá com nós mano! Nossa rapaziada! Posquei mano! Porque tem que orar né mano! Deus que livra nós aí! Olha mano, aqui é sonho meus parceiros! Vai ficar gravado aqui no Youtube! Mano, até me arrepio todinho! Meus parceiros! Eu vou ter uma dessa aí ó! Mano! Mano! Eu sou apaixonado nesses carros! Olha isso moleque! Cério louco! Eu vou ter uma rapaziada! Olha que dia mano! Eu vou ter uma! Eu tenho uma preta! É das antigas! Vou ter uma ali das novas! Aquela ali custa uns 300, 400k mano! É demais mano! Eita! Olha que será no meio mano! Nossa Senhora! Rapaziada! Como eu tava falando mano! Eu gosto de orar! Porque... Deus é aquele que livrou a nós do que a gente pode ver e do que não pode ver né mano! Falsidade, inveja, mal olhada! Esse bagulho tudo aí! E livramento! Gente! Meu Deus do céu! Deus é como rapaziada! Faz o livramento que ele dá pra nós! Meu mano! Meu parceiro! Vou picar aqui logo! É! Aqui tá aqui na cautelinha! Oh! Eu tenho um meio gigantic corredor! Nossa senhora Será que esses caras pegam a minha placa? Mano, eu tô cagado pra polícia Vocês viram o federal do lado direito? Nossa, mano Eu vou quebrar a placa Nossa Nossa Guzina tá com parecendo que tá engasgada bu 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 SEDECS 08, 08 olha, meu outro show aí eu montei esse também poxa, um KM, vai matar, sei lá tem que eu rotei um, olha aquele ali olha aquele ali, grandinho, PK e Rook tem os dois tá ligado nossa, é capaz de tudo basta nós querer, viu mano, não gosto muito de corredor não falar pra você dá uma sensação, porque não sei se você já andou dá uma sensação que os carros vão entrar desengasga, filha dá-tá-tá dá-tá-tá dá-tá dah-tá que liguilla bom bom Atrasado 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 Eita, barulho bonito Aqui nós tem Nós tem que picar aqui já, meus parceiros Massa no que é Vamo, fio, vamo, fio Vamo, vamo Nossa, aqui eu tinha que olhar no GPS já Mano, minha parte de freio também tá nas últimas, mano É louco, seu maior É louco, questão de freio, mano Aí foi o que tá lá Não olha o óleo tem um ano Já vou levar pra trocar o óleo hoje, mano Tá rouca, Fifi A buzina Acho que eu vou colocar o biriri no esquema aqui Tchau